Bom dia, eu sou a Dayana, estou aqui para falar sobre a energia do dia de hoje, dia 1º de março de 2024. E a gente vem com o Kim 133, Caminhante do Céu Elétrico Vermelho. O tom elétrico é o terceiro dia da nossa onda encantada do macaco azul. Ele nos traz o poder de ativar a ação de vincular e a essência do serviço. Então, ele ativa e identifica o serviço e une as ações. Cumpre a meta. Amor, louvor e gratidão são as mais elevadas formas de serviço e despertam energia criativa em nós. Ative o ritmo natural de seu serviço diário. O tom elétrico sugere que há alguma coisa que você deseja mudar ou integrar ao fluxo natural da vida. Então, hoje, com o nosso terceiro dia dessa onda encantada, a gente vem com esse tom do serviço. O caminhante do céu vermelho tem o poder do espaço, a ação de explorar e a essência da vigilância. Pilares de luz ou canal entre o céu e a terra. Deus percorrendo todas as coisas, anseio por paz e harmonia. Assume desafios, mas é sempre desafiado a domar sua natureza obstinada. Compartilhe mensagens sagradas para unir o céu e a terra. Enfrente os desafios e cresça. Participe ativamente da criação do novo futuro. Então, hoje, a gente vem com esse tom de como melhor servir e ele nos traz o caminhante do céu vermelho. Como melhor servir, trazendo mensagens de luz, de amor, de gratidão para todos que aqui estão. O caminhante do céu é esses pilares do céu e da terra que nos conectam. Estamos bem no meio e a gente recebe as mensagens do céu e a gente recebe as mensagens da terra. As mensagens do universo nada mais são do que o amor. A gente está aqui para aprender, para resolver, para crescer. Quando a gente fala em amor, muitas vezes, muitas pessoas, na verdade, pensam em Ai, amor... Não, é amor. O amor, ele é grandioso. Ele entende e faz entender. Ele acolhe, ele é acolhido. Ele cresce e expande para além de nós e de tudo. A Mãe Terra, ela é um dos grandes exemplos de amor. Por quê? Olha só, nós estamos aqui no planeta dela, na Terra. A gente nasce aqui, a gente vive aqui, a gente cresce aqui, a gente come, a gente respira, a gente caminha. Ela nos dá o ar que vem através das suas árvores, das suas folhas, que vem através do sol, que vem através das chuvas. Ela nos dá o alimento para comer através das frutas, através das plantas. Há um bom tempo atrás, necessitávamos dos animais para isso também. Hoje em dia, não precisamos mais. Eles são os nossos irmãos menores. A gente tem tudo o que necessitamos através desse ar maravilhoso. As plantas. Tirando uma minoria que tem, que é aquela tal de carnívora, que como os insetos, o resto tudo é nutrida por simplesmente a terra, o ar, o sol e a chuva e a grande luz do amor. E nós, seres humanos, também podemos ser assim. A gente vem de uma caminhada, de um crescimento, de uma evolução, onde a gente era de um jeito, é de outro e futuramente poderemos ser diferentes. Vamos trazer então essa mensagem do amor que vem do céu, que vem da mãe terra. De grande, do grande mestre Jesus Cristo. Acolha a você. Ame a você. E ame e agradeça por estar vivo neste lugar. Espero, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. Vou deixar no link da descrição a meditação guiada do nosso Caminhante do Céu Vermelho. E agradecer imensamente a todos que me acompanham, todos os dias. Gratidão.